Nós temos que trabalhar com a questão da segurança alimentar e nutricional no país pensando tanto na desnutrição quanto na obesidade e no sobrepeso. Nós temos uma parcela da população brasileira que ainda não consome a quantidade de comida diariamente que precisaria. E essas pessoas vivem de desnutrição e tem uma série de complicações decorrente disso, inclusive a capacidade de aprendizado. Do outro lado, nós temos, aumentando muito no Brasil, enquanto a desnutrição vem caindo, está aumentando muito o número de pessoas, inclusive adolescentes, com sobrepeso e com obesidade. Que também traz uma série de consequências nefastas à vida das pessoas. E aos sistemas de saúde, nós estamos cada vez mais gastando com doenças que são decorrentes da má qualidade nutricional. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti